Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, hoje estamos aqui no InLive né, sei que muitos gostam de jogar o InLive 2002 pra PSU né. Então eu decidi trazer aqui pra vocês a nossa nova Master Liga que vai sair agora cara, eu acho que vai ser muito maneiro cara, espero que vocês apoiem, eu sei que esse jogo foi infância aqui de muita gente cara, então esse jogo também foi minha infância né, e eu decidi trazer pra vocês aqui um pouco, porque foi bem legal mesmo esse jogo cara, um jogo que marcou muito minha infância né, então eu queria trazer pra vocês aqui também a Master Liga que eu acho bem da hora de estar jogando, beleza? Vou botar o time aleatório, beleza, o Chelsea saiu aqui na segunda divisão né, mas deixa eu ver, o time na primeira divisão, tá bom, até que tá bom, só o Chelsea de grande aqui né, que saiu do nosso time, aquele daí não é o Real Madrid, não sei qual aqui ó, acho que é o Toulouse né, mas deixa pra lá. É, quero que no final do vídeo vocês comentem aí o que vocês vão achar nessa Master Liga, que eu acho que vale a pena pra caramba trazer né, mas o problema dessa série cara é que vai estar em japonês, só isso. Tá, então a gente pode ter um probleminha com algumas coisas né, com alguns nomes, com alguns jogadores, não tanto né, até porque eu sei que a gente já jogou muito esse jogo aqui, sabe que não é tão problema jogar em japonês isso aqui né, nossa, o som de jogo tá muito alto. Ah, tem isso aí cara, é, e comenta aí o que vocês vão achar, se vai ficar muito enjoativo, se vai ficar da hora, sei lá mano, qualquer coisa vocês podem comentar aí que vai ser sucesso, beleza? É, então vamos lá aqui escalar o nosso time, eu peguei a Inter porque eu vou jogar com a Inter né, mas é só skin só né, nada demais né, se os jogadores da Inter viessem mesmo, ia ser muito da hora né, bom, então eu vou escalar meu time aqui e já volto, beleza? Beleza galera, então esse vai ser o seu time, é, você provavelmente não deve saber nada né, quem são os times, os jogadores do time né, Então é um japonês, mas conforme a gente vai jogando, a gente vai descobrindo, porque o narrador falou o nome deles né, que saudade desse narrador aí cara, na moralzinha mesmo hein, Master League Division 2, Isso aí, quem liga pra gráfico né mano, isso aqui é, mano, isso aqui é vida cara, Então vamos lá, boa parte só, pode eu mostrar, aquele que tem o 처음ido, Lurgo, Castro, Minanga, Espimas, Mackoalo, Cherni ilumina, Valeno, Fornhender, Riina, Ivaro, Defoe, Desai, Garlas, Luxo, Vierdino, Delphiot, Bronchia, Puig, Lampard, Zendem, Zora, Pacï Perm Вс newsletter, Zenden e Lampard né, só o nada, igual contra o Chelsea de cara galera, então vamo lá cara Acho que botei uma coisa errada, eu deixei no normal né Master Vigor Hum, não botei no difícil Ponte manjada né Ai, errei mano, haha, como assim? 1, 2, 1, 2, nossa olha o Miranda velho, caraca hein, a trave Balls up, Red Volume Caicou No premiers Nossa, boa man Acho que foi o Miranda hein N parliamentary Nossa, mais um, meu amigo Minanda Foi ele mesmo. Minanda, né, pessoal? Na verdade. Não! Caraca! Dei sorte! Puti! Nossa! Gucci? Gucci? Gucci chegou no Chelsea? Nem sei, mano. Castoro! Minha nossa, velho! Eu gostaria de decidir. Caraca! Fuziu, mano. A estoura tem feito bom. Nossa, velho! Ivarov! Goleiro nosso, velho! Jump! Um, dois. Fuziu! Hum, foi acessado. Normal. Fuziu! Fuziu! Cornaval. Fuziu! 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 Fuzs. Chama. Vamos lá... Só vamos! Ah... Fuziu! Sérgio Bain. Heavy White. refei! Fuziu! Nossa... Ah, acima do goleiro de novo, mano. Ah, tomei. Ih, sem gol de cabeça, galera. Caraca. Tomei agora. Ah lá. Ah não, era pro outro. Eita, penalti, rapaz. Amarelo. Cadê uma barrada ali, no Escoce? Eita, porra. Vamos lá, véi. Às 41, segundo tempo, hein. Quem foi? O capitão. Vamos lá. Nossa, bateu com classe, hein, véi. Eita. Desculpa. Pensei o botão errado. Tá boa. Ah, bom, galera. Então é isso aí. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado, né. E comentem aí, cara, o que vocês acham de eu começar uma Master League aqui, né. Eu acho que vou começar outra, porque eu já comecei... Eu botei errado, né. Mas essa gameplay é mais pra teste. É... Pra ver como vai ficar, né. Mais ou menos. Nossa Master League. E eu queria que vocês comentassem aí. Como é que... O que vocês acham de ela... Master League ficar assim. É... Cortando essas coisas assim, né. Porque se deixar uma partida só... Na verdade, já deu 20 minutos de vídeo, entendeu. Então comeria muito tempo. É... A mesma coisa aqui numa Master League de Play 2. Só que aqui é mais... É mais movimentado. Então a bola... A bola sai menos, né. Então... É... Seria um pouquinho... Mais ou menos um minuto mais curto, né. Digamos assim. E... Então é isso, né, galera. Espero que vocês gostem. É... Não esqueça de comentar. Se vocês querem... Uma Master League do que no... Liga 10 2010, beleza. É claro que ela não vai... Não vai interferir em nenhuma série. Muito pelo contrário. Ela teria... Seria a série que tem... Menos frequência, né. Tipo... SSX, tá ligado. Não daria muita frequ... Não daria muita frequência, não. Daria muita frequência se... O povo ver. Se o povo ver igual no vídeo que eu fiz lá do... Do gameplay lá do... Colômbia vs Argentina. Pô, deu... Deu pra caraca, mano. Chegou a 100... A 100 views, né. Na verdade. E... Deu pra ver que o pessoal gostou. Bom, mas então é isso aí. Se vocês querem mais... É só comentar aí. Se vocês querem que eu traga a Master League ou não, beleza. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. É nóis. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.